Oi, amores! Estou de volta para mais um vídeo passo a passo e hoje eu vou ensinar para vocês, gente, estes anezinhos. Olha que lindo! Feito com chatom e miçangas. Tenho certeza que vocês vão amar aprender mais um passo a passo aqui no canal. E se você gostou, quer saber como faz esses lindos anéis, continue aqui me assistindo e vem comigo. Bom, gente, para o nosso vídeo de hoje, iremos usar um chatom quadrado. Olha, ele vai ficar nessa medida aqui do dedo, tá vendo? É, também vamos usar miçangas jablonex número 9. A número 9 é a pequenininha, tá, gente? Para quem tem dúvidas aí, não é a grande. Essa número 9, ela é bem pequenininha, ó. Tá? E vamos usar fio de nylon, tá, 0,30 ou 0,25, você vai usar para fazer aqui, com o fio de nylon. Aqui no vídeo, eu vou fazer na linha escura, para ficar mais fácil vocês visualizarem o que eu vou fazer aqui, tá? O passo a passo aqui. Mas, vocês podem fazer no fio de nylon, para ele ficar mais durinho, tá? Bom, o que que nós vamos fazer primeiro? Primeiro, nós vamos trabalhar com a miçanguinha. Eu vou botar ela aqui mais para trás, para não, por causa do foco. Então, eu botei, você vai tirar aí mais ou menos uma abraçada de fio, que nada mais é você medir o seu fio com os dois braços abertos. Que dá aproximadamente 1,30, 1,40 de fio, tá? Aí, se você conseguir trabalhar com o fio de nylon, sem colocar a agulha, beleza. Mas, se você preferir botar uma agulha, você vai colocar numa agulha fininha, por onde vai passar as miçangas. Eu aqui, gente, vou usar a linha escura, tá? Para ficar mais fácil visualizar. Então, você vai começar colocando no fio quatro miçangas. Aqui, nós vamos trabalhar com o processo de entrelaçamento de quatro, tá? Então, olha só, vou colocar quatro miçangas, levo até o final e vou entrelaçar dentro da quarta. Então, eu pulo três e entrelaço dentro da quarta, que nada mais é aonde a ponta de um fio passa de um lado. A outra ponta do fio vai passar do outro lado, ó. Vai, assim, formar um X dentro da miçanga, ó. Forma esse X aqui, ó, dentro da miçanga, tá vendo, ó? Uma ponta foi pra um lado, a outra ponta para o outro lado. Aí, você vai juntar as duas pontas e vai puxar a sua miçanga até o final. Ó, vai puxar até o final. Certo? Formando, assim, uma florzinha de quatro. Eu chamo florzinha de quatro, ó. Agora, o que que você vai continuar fazendo? Você vai fazer uma tira, né, repetindo esse passo. Colocando uma miçanga em cada fio. Depois, eu coloco mais uma. E entrelaço. Passando uma ponta para um lado, outra para o outro, ó. Feito isso, você puxa, levando até o final. Fiz aqui mais uma florzinha de quatro. Vai repetir esse passo mais uma vez. Coloco uma miçanga em cada fio. Depois, eu coloco mais uma. E vou entrelaçar. Ó, passo uma ponta para um lado, outra para o outro. Eu formo o xizinho dentro da miçanga, ó. E você puxa até chegar lá embaixo. Formando, assim, mais uma florzinha. Vou fazer mais uma vez. Para aqueles que estiverem começando agora, ó. Uma miçanga em cada fio. Depois, eu coloco mais uma miçanga. E entrelaço, ó. A ponta de um fio passa para um lado, a outra para o outro lado. E puxo, levando até o final. Tá? Então, você vai repetir esse passo aqui, até dar uma tira que vai envolver aqui, ó. Toda a lateral do seu chatom. Então, a tira que você vai fazer, tá? Vai ser de acordo com o tamanho do chatom que você estiver usando. Ó. Tá? Que ela vai envolver a lateral todinha aqui do chatom. Então, aqui é só continuar esse passo. Então, eu vou dar uma adiantada para mostrar para vocês o tamanho que vai ficar. Esse tamanho também vai variar de acordo com o tamanho do chatom que você escolher. Tá? Então, não vai ficar uma... Eu vou... Eu vou falar que, ah, vai ser medida tal. Não vai ser uma medida exata. A medida, tá? Lembrando, é de acordo com o tamanho aqui do seu chatom. Tá? Então, eu vou dar uma adiantada. Pronto, gente. Olha só. Fiz a minha tirinha. A minha tirinha aqui deu, ó, 21 florzinha. A gente conta pela ponta aqui, ó. Por essa miçanguinha da ponta. Então, para o tamanho do meu chatom. Esse tamanho aqui de chatom. Eu vou ver depois a numeração dele, tá? E coloco aqui na descrição do vídeo, na lista de materiais, tá? Então, eu vou ver a numeração para vocês. Mas, para esse meu aqui, ó. Que eu venho aqui. Como é que você vai saber? Você vai vir aqui, ó. Vai colocar aqui na lateral. Para você saber a medida do seu chatom, ó. Então, você vai fazer a tirinha. Coloca aqui na lateral, ó. Segura aqui. Envolve aqui, ó. Passa ao redor aqui do seu chatom. Para você o tamanho exato que você deve fazer aqui, ó. Tá vendo? Então, o meu deu aqui 21. Então, eu vou fazer a próxima florzinha já virando. Para poder aqui eu fechar ele, ó. Então, eu venho aqui. Ou melhor, como deu 21. Então, em vez de eu entrelaçar nesse último aqui, ó. Eu vou entrelaçar nesse do lado, ó. Então, eu vou trazer as duas pontas do fio. Para esse, para essa miçanguinha aqui do lado, ó. Então, eu vou trazer aqui para o lado. Porque eu já tenho a minha medida. Ó, então, só vou trazer o fio para a miçanguinha do lado, tá? Deixa eu pegar aqui para não embolar. Segura aqui e passo. Pronto. Então, a minha medida deu 21. Ó. Virei para o lado. A partir daqui eu vou fazer a próxima fileirinha. Eu vou precisar de duas, tá? Então, eu tenho aqui, ó. Então, você vai fazer outra fileira dessa. O que que eu vou fazer? O fio que tá pra cima, eu vou colocar três miçangas. Para começar a fileira, ó. Porque eu preciso de quatro miçangas para fazer a florzinha. Certo? Então, eu já tenho um aqui na base. Então, eu coloco três miçangas no fio de cima. O fio que tá pra baixo, ó. Eu vou pegar, vou pular duas miçangas e entrelaço dentro da terceira, ó. Então, pulo duas miçangas e vou entrelaçar aqui, ó. Na terceira miçanguinha, ó. Aqui uma ponta vai para um lado, a outra vai para o outro. E forma um xizinho aqui dentro da miçanga, ó. Então, agora é só puxar e puxei, ó. Formei a primeira florzinha da segunda fileira. As demais aqui, você vai fazer o quê? O fio que está pro lado do trançado. Quando eu falo pro lado do trançado, é o fio que fica encostado aqui, ó, na tirinha. Vai descer na próxima miçanga, ó. As miçangas que ela vai descer é essas da ponta que fica aqui do lado. Então, o fio que tá pro lado dela, você desce na miçanguinha do lado. Olha só. Desceu, puxou. O outro fio, você coloca duas miçangas. Coloquei duas miçangas e agora entrelaço dentro da segunda, ó. Pulo a primeira e vou entrelaçar na segunda miçanga. Passei, ó. E agora, puxo até chegar lá embaixo, ó. Fiz a segunda florzinha. Novamente, o fio que está pro lado aqui do trançado, ó, que é a minha tirinha, ó, tá vendo? O fio fica pro lado de cá, desce na miçanguinha do lado. Ó, a próxima miçanguinha aqui do lado, ó. Eu passo a agulha por dentro dela. Na outra, eu coloco duas miçangas, ó, no outro fio. E entrelaço na segunda. Pulo a primeira miçanga, ó, um fio sai pra um lado. Agora, eu vou passar a outra ponta do fio pro outro lado para entrelaçar. Feito isso, puxo e levo até o final. Ó, fiz mais uma florzinha. E você vai repetir esse passo até chegar aqui na ponta. Então, você vai repetir o passo aqui pra completar a fileira, ó. O fio tá pro lado do trançado, passo na miçanguinha do lado. O outro fio, coloco duas miçangas. Pulo uma e vou entrelaçar dentro da segunda, ó. Então, eu pego a outra ponta, passo para o outro lado pra poder entrelaçar, ó. Eu pego, puxo, levando até o final. Certo? Então, você vai repetir esse passo até chegar aqui na ponta. Pronto, gente, olha só. Depois da tirinha pronta, olha só como ela fica. Agora, nós vamos fechar aqui a nossa tirinha. Então, ó, nós estamos aqui, ó, nessa. Tá vendo? A linha tá nessa miçanguinha aqui da ponta. Então, você vai colocar uma miçanguinha de cada lado. E vamos entrelaçar nessa daqui da outra ponta, ó. Na mesma fileira, ó. Tá vendo? Na mesma fileira. Então, a gente vai pegar essa aqui da ponta e vamos entrelaçar dentro dela. Então, a gente passa uma ponta para um lado. E a outra ponta para o outro lado. E fecha. Só puxar, ó, ela vai fechar, ó. Então, vai ficar desse jeito aqui, ó. Puxei, fechei, ó. Agora, a gente vai fazer isso do outro lado aqui, ó. Então, o que você vai fazer? Nós vamos passar, ó. Vai dar a volta aqui por dentro das miçangas. E vai trazer pra essa miçanga aqui do lado, ó. Então, vamos trazer pra cá. As duas pontas do fio. Fiz isso com uma. Faço isso aqui com a outra, ó. Trouxe pra cá. Nós vamos agora passar uma ponta em cada miçanga, ó. O fio que tá pra cima vai passar nessa miçanga aqui de cima. E o fio que está pra baixo, na miçanguinha de baixo, ó. Agora, a gente coloca uma miçanga e entrelaça. Coloquei uma miçanga e vou entrelaçar dentro dela, ó. Puxo e levo até o final. Olha só. Fechei aqui. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Certo? Agora, eu vou fazer o quê? Vou levar uma das pontas pro outro lado. Então, você só vai passar por dentro da miçanga. Levando para o outro lado. Tá? Então, vai ficar um fio de um lado e o outro fio do outro lado. Tudo que eu fizer de um lado, você vai fazer do outro. Tá? Então, o que que a gente vai fazer agora? Ó, a gente vai passar o fio por dentro dessas miçangas aqui da beiradinha. Então, o fio tá aqui, você só vai passar, ó. Por dentro das miçangas da ponta. Só passar. Até dar toda a volta, ó. Ó, do outro lado, você vai fazer a mesma coisa. Fez isso de um lado, do outro lado também. Você vai passar o fio por dentro das miçangas, ó. Da ponta aqui, ó. Até dar toda a volta. Pronto, gente. Depois que você passou, ó. Dos dois lados. Por dentro das miçanguinhas da beirada. Ó, você vai pegar um lado. Vai puxar. Ó, ele vai dar uma fechadinha. Tá vendo? Você feito isso, você vem aqui, ó. Passa. Novamente, ó. E puxa pra ele dar essa fechadinha. Você vai fazer isso do outro lado também. Então, antes de você apertar muito, você vai encaixar o seu chatom. Antes de você apertar. Pra quando ele fechar, o seu chatom vai ficar preso aqui, ó. Então, você encaixa ele aqui dentro. Ó. Encaixei ele aqui dentro. Puxei o de baixo. E vou fazer isso com a parte de cima também. Ó. Ó. Deixa eu olhar aqui o fio, ó. E aí, com a parte de cima também, você vai fazer do mesmo jeito. Você vai puxar. Porque ele vai encaixar aqui dentro. Ele vai ficar fechadinho aqui dentro. Aí, você passa novamente aqui, ó. Pra dar uma firmeza. No fio de nylon, quando você fizer, ele vai ficar mais durinho. Essa parte aqui, ó. Tá? Então, coloco aqui. Encaixo certinho, ó. Seguro. Vou puxar. Ajeito. E vou fazer isso com a parte de trás também, ó. Tem que ficar tudo durinho aqui, fechadinho. Então, você tem que segurar pra ele, ó. Ficar encaixadinho. Certo? Fechei aqui, fecho aqui. Aí, você vai amarrar pra ficar durinho aqui, ó. Depois que você apertar, deixar todo encaixadinho. A gente vem aqui, ó. Aperta aqui. Puxou bem pra ficar apertadinho. Vamos passar por dentro da miçanga novamente. Ó. Segura. E aí, a gente vai amarrar, ó. Vai passar a agulha entre uma miçanga e outra e vai dar um nozinho. Puxando bem. E aí, vai fazer do outro lado a mesma coisa. Encaixou, apertou e amarrou. Tá? Então, você vai fazer isso com os dois lados. Aí, pra cortar o excesso de fio, você vai passar, ó, por dentro de algumas miçangas e depois você corta o excesso. Então, trabalha um lado, depois trabalha o outro. E no fio de nylon, gente, ele vai ficar mais durinho, tá? Do que na linha. Ó. Fiz um lado. Corta o excesso do fio. Agora, eu vou fazer aqui na parte de cima. A parte de trás tá fechadinha. Agora, a parte de cima eu vou puxar pra fechar, ó. Ele vai encaixar aqui dentro. Ó. Puxa bem. Pra que o seu chatom depois não saia, viu? Então, vocês têm que puxar bastante pra deixar bem fechadinho. Ó. Envolver o chatom. Feito isso, vai amarrar também, vai dar o nozinho. Ó, aqui a parte de cima eu vou dar mais uma volta. Pra ele ficar bem firme. Olha só. Ficou bem firme, eu vou amarrar igual eu fiz com a parte de baixo. E vou dar meu nozinho e... E corto depois o excesso, ó. Agora, eu passo na miçanga... De baixo. Depois que eu puxei bem... E vou dar o meu nozinho, ó. Passo a agulha, ó, entre uma miçanga e outra. E vou fazer o nozinho. É aquele nozinho de costura que eu já ensinei pra vocês. Aqui também dá pra vocês fazerem o nó 131. Bem firme o nó pra não soltar. Então, quando vocês forem fazer, principalmente se for fazer pra vender... Tem que ser um acabamento perfeito e tem que estar bem firme. Pra não correr o risco de soltar o seu trabalho, desmanchar. E aí, né, vocês terem problema depois. Agora, eu passo o fio, ó, por dentro de algumas miçangas. Olha só. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Deixa eu aproximar pra vocês verem, ó. Envolvi o meu chatom e aqui agora a gente só vai fazer, olha só, a alça do nosso anel. Então, ele aqui tá preso, ele não vai soltar porque ele tá todo... Tá vendo? Por isso que a gente deixa bem durinho, bem firme. Pronto, o nosso chatom já tá coberto, ó. Tá firme, a miçanga não fica, tá? Folgadinha. Vamos pra alça, tá? A alça existe várias maneiras de fazer. Você também vai fazer no fio de nylon, tá? Pra ficar bem durinha. Vai tirar lá seu pedaço de fio. Vai tirar aí, mais ou menos, aí, uns 50 centímetros de fio. Não precisa ser muito, tá? Porque é só pra fazer a nossa alça. E vamos lá. Vou colocar aqui o meu fio na agulha. Pronto. Fiz o meu fio na agulha, vocês podem fazer de várias maneiras. Esse daqui, ó, eu fiz aquele ponto, ó. Pode fazer esse mesmo ponto aqui que você fez pra envolver, tá? Então, eu vou fazer desse jeito aqui que eu achei que ficou bem legal, ó. A base do nosso anel. Tá vendo? Então, vamos lá. Então, vamos começar. Você vai começar colocando. Quatro miçangas. Vai levar até o final. Aí, vai segurar. Você vem aqui, ó, com duas miçangas. Pega as duas primeiras e passa a agulha dentro das duas primeiras miçangas, ó. Voltando. Seguro e encaixo as duas miçangas lá em cima, ó. Agora, eu vou passar a agulha dentro das duas miçangas que eu coloquei lá em cima, ó. Voltando. Puxo bem. Coloco mais duas miçangas e pego as duas últimas, ó. Puxo. E volto com a agulha dentro das duas miçangas de cima, ó. Que eu acabei de colocar. Puxo. Puxo bem pra poder ficar firme aqui, ó. Agora, eu vou amarrar essas duas pontas aqui, ó. Pra deixar a minha base firme. Então, aqui você vem e dá uns dois, três nozinhos. Deixei a minha base firme. Tá vendo? Passo a minha agulha por dentro da fileira de cima, ó. E vamos continuar. E aqui, você vai continuar a fileira, ó. Vai sempre colocando de dois em dois, ou de um em um, se você preferir. Mas, de dois em dois é mais rápido. Coloco duas miçangas. Tem duas miçangas aqui, eu passo a agulha, ó. Dentro das duas miçangas. Levando a agulha pra minha direção, ó. Na direção da linha, ó. Onde a linha tá saindo. Então, eu venho de cima para baixo, ó. Encosto e volto com a agulha por dentro das miçangas que eu acabei de colocar. Coloco mais duas miçangas e pego as duas próximas. Ó. Trazendo a agulha, tá vendo? Ó, a ponta da agulha pra minha direção. Puxo. E volto com a agulha por dentro das duas miçangas que eu acabei de colocar. Viro. E vou pra próxima fileira. Duas miçangas, novamente. Trago a agulha pra minha direção, ó. Pro lado da linha. Puxo. E volto com a agulha por dentro das duas miçangas de cima, ó. Puxo. Puxa bem pra encaixar. Novamente, pego mais duas miçangas e passo dentro das duas próximas, ó. Peguei as duas próximas, trazendo a agulha, tá vendo? Ó, pra minha direção. De cima para baixo. Puxo. E volto com a agulha por dentro das miçangas de cima, o que eu acabei de colocar. Puxo. Fiz mais uma fileira. Viro novamente. Coloco duas miçangas e continuo. Pego as duas miçangas, trazendo a agulha pra minha direção e puxo. Volto a agulha por dentro das miçangas que eu acabei de colocar. Novamente, pego mais duas miçangas. Pego as duas próximas e puxo. Passo a agulha nas duas que eu acabei de colocar, ó. Voltando. E aí, você vai fazer isso daqui... Pra dar uma tirinha. Não precisa ser muito grande, porque a gente ainda vai fazer as laterais aqui. Então, eu vou fazer aqui mais um pedacinho aqui pra gente poder fazer as laterais. Então, aqui eu só vou repetir esse passo. Pronto, gente. Olha só. Fiz aqui, ficou com nove fileiras. Agora, eu vou crescer. Ó, aqui eu vou crescer. Primeiro uma, ó. Então, eu vou colocar duas miçangas, novamente, ó. Pego as duas miçangas da base, ó. Trago a agulha pra minha direção. Primeiro, eu vou crescer só uma fileira, ó. Agora, viro. E vou continuar só nessa. Vou fazer isso três vezes, ó. Novamente, pego essas duas. E coloco as duas miçangas lá em cima, ó. Volto por dentro das duas que eu coloquei. E viro novamente. E faço isso mais uma vez. Coloco duas miçangas. Passo nas duas miçangas da base, ó. Trazendo a agulha pra minha direção. Encaixo. E volto aqui por dentro das miçangas. Agora, eu vou fazer isso aqui do outro lado, ó. Porque elas vão ficar separadas. Então, eu só venho aqui, ó. Pela lateral mesmo, ó. Eu desço a linha. Ó. Pela lateral, costurando aqui nas miçangas, ó. Na linha que fica nas miçangas, ó. E passo agora, ó. Pras duas miçangas lá da base. Trouxe pra cá. Vou virar. E vou crescer fazendo três fileiras do mesmo jeito. Coloco duas miçangas, ó. Pego as duas aqui da base. E volto com a agulha por dentro das duas, ó. E vou repetir esse processo por mais duas vezes. Viro. Duas miçangas. Ó, volto. Viro novamente. Coloco mais duas. E passo novamente, ó. Já temos um lado pronto. Aí, nós vamos encaixar aqui. E depois, a gente faz o outro lado. A gente vai encaixar aqui. Na base do anel. Vou puxar bem pra deixar bem firme. Agora, eu vou encaixar aqui, ó. Vou procurar aonde é o meio. O meio é aqui. Então, eu vou pegar essas duas miçangas aqui, ó. Do lado, ó. Tá vendo aqui? Você vai achar o meio. Vai passar a agulha por dentro das duas miçangas. E pega as duas aqui. Da alça. E aqui só, vou costurar elas aqui, pra deixar elas bem firme. Aí, vou fazer isso e vou costurar aqui do outro lado. Passo aqui novamente, ó. Agora, vou trazer pras miçangas aqui de cima. Vou dar a volta aqui. Levando lá pras duas miçangas. Então, vou pular essa do meio, ó. E vou pegar as duas próximas. Eu peguei duas. Vou pular uma e pego as outras duas. Ó, vou passando aqui por dentro das miçangas mesmo. Pra fazer essa costura. Ó, agora, vou pegar as duas próximas. Vou pular essa miçanga aqui do meio, ó. Tá vendo? Essa do meio, eu vou pular ela. Passei nas duas, agora eu pego as duas da alça, ó. Tá vendo? A alcinha que a gente acabou de fazer. Vou passar a agulha aqui por dentro das duas miçanguinhas da ponta. Ó. Da alça que a gente fez. E costuro do mesmo jeito aqui, ó. Então, o que você fez daquele lado de lá, você vai fazer do lado de cá. Só costurar. Aí, costurou a alça, vai ficar desse jeito aqui, olha só. Aí, feito isso, ficou costuradinha bem durinha, a gente vai passar aqui por dentro, vai dar um nozinho e vai arrematar pra fazer ao outro lado. Faz aquele nó de costura. E aqui, eu vou passar a minha agulha por dentro das miçangas e cortar o excesso. Pronto, gente, olha só. Costurei. Fiz o nozinho, como eu expliquei pra vocês, e arrematei. Então, já temos um lado pronto, ó. Olha só. Vamos fazer o outro lado. O outro lado do mesmo jeito. Aí, aqui, nessa parte, você vai medir aqui no seu dedo, tá vendo? O dedo que você quer usar. Ó, e aí, você vai saber se você vai precisar crescer aqui ou não. Tá vendo? Então, você tem que fazer a medida aqui no dedo. Pra você fazer o tamanho certo. Por isso que eu fiz o meiozinho aqui menor, né? Pra gente poder acertar aqui. Aqui, pra mim, pro meu dedo, eu preciso crescer mais um pouquinho. Então, o que a gente vai fazer pra emendar o fio, ó? Tirei mais um pedaço de fio, aí não precisa ser muito grande, tá? Um fio um pouco pequeno. Você vai amarrar. Ó, aqui na lateral não tem as linhas, ó. Então, você vem aqui. Primeiro, o que que eu faço? Eu vou passar primeiro por dentro da miçanga, ó. Passo por dentro da fileira. Passei aqui por dentro. Agora, eu venho aqui, ó, e vou... Entre uma miçanga e outra, tem a linha, ó. Passo por baixo da linha. E vou amarrar. Aí, aqui, eu vou fazer aqueles dois, três nozinhos firmes. Ó. E aí, passo aqui por dentro da primeira fileira, ó. Tá firme. Aí, essa pontinha aqui do fio, ó, eu venho aqui e corto. Certo? Aqui eu vou crescer mais dois, mais duas fileiras pra poder servir no meu dedo. Aí, se for pra aumentar, você vai fazer desse jeito aqui, ó. Vai fazer do mesmo jeito. Eu coloco duas miçangas, passo a agulha por dentro das duas primeiras, volto com a agulha por dentro das duas de cima. Novamente, pego as duas lá, que tá faltando, ó. Passo. E volto com a agulha por dentro delas. Vou virar. E agora, eu vou crescer aqui, ó. Do mesmo jeito que eu fiz essa lateral aqui, ó. Desse lado, eu vou fazer do outro lado. Então, eu vou fazer só mais uma fileira aqui pra poder servir no meu dedo. Novamente, ó, coloco duas miçangas, passo nas duas miçangas primeiras, ó. Volto. E pego as duas últimas. Passo, coloco duas miçangas, ó. Trazendo a agulha pra minha direção. Encaixo elas aqui em cima, puxo e volto com a agulha por dentro delas. Agora, a gente vai fazer três fileirinhas, porque aqui já vai servir no meu dedo, ó. Só falta finalizar. Então, faço, ó. Duas miçangas, pego as duas primeiras. Volto por dentro delas. Viro. E repito, passo por mais duas vezes, ó. Duas miçangas. Trago a agulha pra minha direção. Encaixei elas aqui em cima. E volto com a agulha por dentro delas. Viro novamente. E faço mais uma fileira. Agora, eu vou trazer a linha pra essas duas aqui. Pra gente fazer igual a gente fez do outro lado. Então, a gente traz, ó. Desce pela lateral mesmo, ó. Só ir passando a agulha por baixo da linha. Ó. Passa por baixo da linha. Até chegar lá. Na ponta. Chegou na ponta, passo a agulha por dentro das duas miçangas, ó. Viro. E vou fazer essas três fileiras do lado de cá. Coloco duas miçangas. Passo a agulha nas duas miçangas da base, ó. Vou repetir por mais duas vezes essa fileira. Ó. Fiz do mesmo jeito que eu fiz de um lado e fiz do outro. Agora, a gente vai costurar aqui deste lado. Ó. Só costurar igual você fez do lado de cá, você vai costurar desse lado. Então, eu tenho essas duas, o meio e as duas, ó. Então, é essas duas aqui. Passo a agulha nas duas miçangas, ó. Achei o meio, né? E agora, é só costurar. Passo nas duas da base do anel e pego as duas aqui da minha alça, ó. E aqui é só costurar, gente. Igual eu fiz do outro lado, você vai fazer aqui também. Então, aqui é só repetir o passo. Depois que costurar, ó, que ficar durinho. Agora, é só amarrar, gente. Fazer aquele nozinho. E arrematar. Faço o nozinho, ó, passando a agulha no meio de duas miçangas, onde tá a linha. E faço o nozinho de costura, que eu também já ensinei pra vocês. Finalizado. Corto o excesso. Olha só, gente, que graça o nosso anel. Olha, está pronto o nosso anelzinho de hoje. Esse é o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado de mais um passo a passo aqui do canal. Olha só. Bom, gente, esse é o final do nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado do nosso passo a passo de hoje. Desse anel lindo. Vocês podem também fazer na base redonda, se vocês preferirem, tá? Se não tiver o quadrado, também dá pra fazer naquele chatom redondo. E aí, vocês vão criar brincos lindos aí, usando a mesma técnica que eu usei pra fazer este anelzinho de hoje. Bom, pra vocês que queiram nos acompanhar nas redes sociais, todos os links eu vou deixar aqui embaixo no box de informações. Listinha de material também, tá? Aqui em cima na tela deve aparecer sugestão de venda de um anelzinho como esse. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha aí com seus amigos. E não deixe de ativar o sininho das notificações. Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.